A gente vai ficar três dias sem se ver. Sexta, sábado, domingo, dá saudade. Que chato! Ela que começou a rir primeiro, não foi eu. Foi bem espontâneo, dos três. Dos três, esse aão. E você não viu o olhinho do Heitor, de aão. Mas sabe qual é o pior? O pior é que se acontece alguma coisa, eu mando mensagem. A gente se fala. É verdade. Igual ontem à noite. Eu ainda mando mensagem. Mensagem ontem à noite. E aí, tarde, viu? E era tarde mesmo. Fofoca, que vocês vão contar aqui. É, muito breve. Às três da manhã, que nem da outra vez, que ele mandou às três da manhã. Você falou. Às três da manhã, foi ver o Heitor. Fofoca não tem hora pra acontecer. É o cabo da madrugada. A vontade de contar, né? Não precisa contar pra alguém. Não aguenta, não aguenta. Essa boca não aguenta. Virei, né, jogando uns prints também. Não dá. Ontem também mandei uma coisa de madrugada. Aí, tá vendo? Olha lá. Viu só? Tá, viu? No horário da noite acontece muita coisa, gente. Mas no horário da tarde também acontecem muitas coisas. E hoje nós vamos falar, gente, de uma famosa, muito querida por todos, pela gente e pelo público que, infelizmente, sofreu um golpe do ex-namorado, gente. E um golpe milionário. Não estamos falando de coisa pequena, não. Estamos falando em milhões. E a gente vai contar com detalhes toda essa história, porque agora ela decidiu a própria se pronunciar sobre o assunto. Então, portanto, vamos falar disso aqui no programa. Que coisa, gente. Tô louca pra saber. E teve colegas dela que também foram golpeados por esse cara, né? Sim, é verdade. É verdade, Leão. Tem essa relação mesmo. Bom, eu vou falar sobre um casal que parece que o marido tá tendo problemas com o leite materno da esposa. Nossa, isso tá rendendo. Espero que não seja feio. É. Que a chamada já fala... E a atual do Neymar falou que tá preocupada se vai mostrar ou não a gravidez e falou de gente ruim, se referiu a gente ruim. Olha, será, né? Buchicho. Buchicho. Vamos acompanhar algumas dicas e na volta, isso e muito mais. Eu te chorei no vídeo da Heloisa Terenceira, o Fábio Porchat. É de chorar, de gente. É muito bom, né? É de chorar, de... Aliás, eu adoro a Heloisa Terenceira. A história é boa. Ótimo. Eu adoro comer assim, ih, tá baiano? No começo já achei sensacional. Que ela ligou pra uma pessoa errada, tu. Pra quem não viu, eu vejo. Nossa, mas eu chorei de... Mas é de enxugar as lágrimas, de gente. É bom. Nossa, mas é uma. Vai num... Ladeira abaixo. É com o quê? Vai aumentando. Não é? Num grau que você fala, onde vai acabar a história. Não é? Onde vai acabar. E aí ele fala pra ela no final, e aí você pediu desculpa, eu falo, não, desliguei, nunca vai ser mais vindo na vida. Que jeito que ela contou, é, eu chorei de rir. É um programa muito bom, né? O que a história é essa. É, adoro. É um programa muito bom. A ideia é maravilhosa. Deu muito certo. O Adnê fala aqui. Parabéns ao Porchat. Morre de inveja, né? De não ter criado, assim, bolado. É, porque é muito bom deles. Agora, o que não é bom é sofrer golpe, né? Ah, isso é horroroso, né? Que história. Sofrer golpe não é nada bom, principalmente, gente, se for, até então, seu namorado. Nossa. Iam casar, né? Pela mãe do guarda. Nossa. Iam casar. Mas ainda era namorado. Mas, assim, tava junto, né, gente? Se era marido ou namorado? Sim. Porque a própria se manifestou chamando, falando que não era casada. Porque as notícias, como foram circulando, já estavam sendo divulgadas como foi sofrer o golpe do marido, né? E aí, Ellen Gansaroli deixou claro que não é marido. Ah, foi com ela e tudo? Foi com a Ellen. Pois é, ela deixou claro que foi o namorado dela, gente. O que acontece é que, algumas semanas atrás, começaram a circular algumas notícias que foram publicadas pelo UOL, gente, falando que a Ellen estava sendo processada na justiça por uma loja de veículos. A história começou assim, que estava pedindo uma indenização por danos morais por conta da venda de um carro. Na verdade, o que aconteceu, gente, é que o carro, que é avaliado em aproximadamente 750 mil reais, foi comprado pelo ex. O apartamento que anda. Nossa, 750 mil reais, gente. O valor do carro. Foi comprado pelo ex-namorado da Gansaroli, que se chama César Henrique. E aí, o que acontece é que, segundo o portal UOL Carros, essa loja que ficou localizada em São Paulo, afirmou que vendeu esse automóvel ao empresário em abril de 2022 e que ele teria prometido realizar o pagamento por meio de cheques, depósitos e um crédito de 243 mil reais com a apresentadora. Que esse crédito, então, o valor desse carro... Ih, mas que compra esquisita. É. É. Mas a forma que foi feita a compra desse carro nesse valor de 750 mil reais foi dessas três formas. Cheques, depósito e um crédito no valor de 243 mil reais feito com a Ellen. O que acontece é que a dívida da Gansaroli não foi honrada e, por conta disso, o veículo foi devolvido. Só que, quando devolveu o carro, a empresa, a loja, constou que, quando foi transferir o nome do carro, a propriedade do carro, a empresa foi alertada que o carro estava impossibilitado por conta de uma alienação, que, no caso, é o empréstimo. Sim. Porque estava no nome da Ellen, junto a um banco, a uma instituição financeira que fez o empréstimo pra ela, enfim, comprar o carro que estava no nome dela e do, até então, namorado. Namorado. Por conta disso tudo, gente, virou um trelelê, realmente virou um golpe no meio dessa história. E aí, por isso que a Ellen está sendo processada, segundo o UOL, por essa loja de veículos, porque o nome dela consta nos documentos ali. Ela, diz a Ellen, gente, nós vamos mostrar no vídeo, que, de fato, ela sofreu um golpe, que ela está muito triste com toda essa situação, que está causando muita dor. E ela falou que, para além do golpe financeiro, ela sofreu também um golpe, gente, psicológico e emocional. Sim, eu quero namorar. Porque ela estava, até então, com o parceiro dela, quem ela escolheu para se relacionar de forma afetiva e sofreu esse golpe. Melhor do que eu falar, é a própria Ellen falando dessa história toda e como ela está. Roda aí pra gente ver. Oi, gente. Bom, resolvi vir aqui falar com vocês. Assim, eu já esclareço a todos vocês da imprensa que estão me procurando, a todos vocês, meus amigos, que estão preocupados e em respeito, acima de tudo, pela minha história que fala por si, né? Mais de 20 anos de televisão, eu nunca me envolvi em escândalo. Quem me conhece sabe o tanto que eu preservo a minha vida pessoal. Então, eu vou falar aqui pra vocês agora. Primeiramente, esclarecer, gente, que não existe ex-marido, porque eu nunca fui casada. Sim, namorei uma pessoa por anos e sofri um golpe financeiro grande, mas sofri um golpe também emocional. E quem convive comigo, quem passou por isso comigo, sabe o quanto isso tem me causado dor. Mas agora eu resolvi erguer a cabeça, seguir em frente, porque eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho, eu amo a minha história, tenho muito orgulho e eu tenho certeza que a justiça vai ser feita. Meu advogado já entrou com tudo aí, todas as medidas judiciais, o doutor Mário, e eu confio na justiça de Deus também. Bem, fui mais uma das vítimas dele e eu tenho certeza que toda a verdade vai aparecer. Muito obrigada a todo o amor e carinho de todos vocês e pela preocupação, tá bom? Ela tá serena. É, você sabe que ela falou, eu fui mais uma das vítimas, porque teve outros colegas lá do SBT. Você comentou. que foram vítimas dele, porque ele usava a relação com ela pra fazer negócio. Aliás, eu não entendo muito essa história do carro, porque parece que ele vendia carros. Ele também chegou... Então, o que acontece? De o que foi divulgado, Leão, das histórias mais públicas e de outros golpes que ele aplicou, gente, tem um empresário que se chama Júlia Mendonça, que é ex-noivo da Pavanelli. E aí o que acontece... Lembra dessa história? A gente deu essa notícia, eu lembro disso. Ele também acusou o César Henrique de ter dado um golpe, gente. Que também com carro. Isso mesmo, pela venda de um falso carro de luxo. Falso carro de luxo? Falso carro de luxo, gente. Ele teria prometido o ex-noivo da Gazzaroli, uma Land Rover Vogue 2022, mas o veículo nunca foi entregue, né? Então, assim, não é o primeiro golpe. Quando ela fala ali no vídeo, como o Leão bem disse, ela também engloba essa história da Pavanelli, do ex-noivo da Pavanelli, com relação a esse golpe todo. O que se especula, gente, é que o valor do golpe que ela sofreu, a somatória, já passa de dois milhões. A Helen. A Helen. É dois milhões e meio, né? Isso, né? Meu Deus do céu. Ela não confirmou e nem desconfirmou a informação deste valor em específico, mas ela deixou claro que foi, sim, um golpe milionário que ela sofreu e que está agora nas mãos dos advogados para resolver essa situação. E aí, nesse vídeo, aparece ela até serena, mas parece que ela chorou muito. Mas claro, Leão. Ah, claro. E sabe, em quem mais que ele deu golpe? Parece que outros colegas lá da CBT, outros profissionais, produtores, gente que estava... Ainda deixa a moça em maus lençóis. Exatamente, porque usava o nome dela para, entendeu? Agora, esse dinheirão todo e ela... mas o que ela fala é do emocional dela, né? Que estava lá, do que... Eu lembro que eles estavam juntos há muito tempo e ela parecia muito apaixonada por ele. Ele deve ter uma lábia, não, gente? Vamos combinar? Nossa senhora, porque deve ter uma lábia, porque... Olha, não é por nada, não, mas essa semana falamos de dois ex, no caso... Lixo. Que olha... Fala. Realmente... Que que é isso, hein? E não orna, né? Só pela misericórdia. É verdade. E nada. Vamos esperar ele falar. Porque, de novo, igual outro moço, não é possível que eles não tenham nada a dizer. Aliás, tem um outro nome, César Henrique... É o sobrenome dele. É, César. É que é o nome composto, mas tem o nome completo. Não é possível que ele não tenha nada a dizer, entendeu? Eu quero ter que falar esses nomes, né? É uma pessoa tão perniciosa, vamos dizer assim, né? Que eu acho que tem que falar que estamos abertos, o espaço aberto aqui pra eles quisessem defender, mas pelo que consta, né? É uma pessoa que o nome precisa ficar bem claro, né? Que deu o golpe, né? E cadê o moço? Sumiu? Ninguém sabe? Ninguém viu? Ele não se pronunciou até o momento, ele não falou do assunto. Quem está falando mesmo é a Ellen sobre essa história toda, que foi ela a vítima dessa situação. Ele não se pronunciou de fato. Mas se ele falar... Sim, até onde se sabe, sim. Mas como é que tira um carro sem pagar, gente? É, e assim, se tem outro carro que ele prometeu a venda, ele tem alguma relação com carros. No sentido de compra e venda de carros. Mexe com isso. Isso. É mexe com isso. É o serviço, a área dele, pelo menos, né? Mexe com isso. Que é o que ele mexe, porque ambos golpes que estão sendo divulgados de pessoas públicas... Com carro de luxo. São com os carros. Um da compra e o outro da venda. É. Vamos acompanhar esse caso conforme vai também a Ellen publicando as atualizações. Eu estou perplexa com o casal. Júlio, eu estava longe aqui porque... Analisando. E tem uma foto que ele está de terninho preto com ela. Ah, eu também vi. Não fui ali pra mim... A outra, por favor. Corpo inteiro. Isso, corpo inteiro, assim. Eu li e falei... Vocês viram a Ellen Bazaroli de perto? Nunca vi. Nunca vi. Ela é deslumbrante. Olha aí. Não é que ela é bonita, né? Ela é deslumbrante. E ela sempre me apresentava a ele e assim, meu noivo, meu noivo, meu noivo, né? Muitas festas que eu fui, do SBT, de Coré. Meu noivo, meu noivo. Eu sempre estava com ele. Ri com todo mundo, ela. Conversa com todo mundo. Todo mundo faz festa quando encontra com ela. É assim, ela é deslumbrante em todos os sentidos. É uma amiga. Nossa, eu acredito. Ela parece ser assim. Agora, ele, né? A mãe dela é uma pessoa sensacional. Uma pequena naquela foto, né? É, você vê? Faça todos os comentários, tia. Fala, tia. O que mais você reparou? Você está bem reparativa, como você mesmo fala. Tia, a anquinha meio larga. É, chamou atenção. Não, pra ela, era muito pouco. Eu sempre achei isso. Em todos os sentidos, né? Porque a beleza dela, né? É, em todos. Lógico que a gente não avalia o livro pela capa. É, exatamente. Ah, mas vamos avaliar assim. Vamos avaliar assim. Ainda tudo bem. Gente, mas aquela mãozinha dele chamou atenção. Vamos mandar um beijo? Vamos. Pra Belém. Ai, Belém do Pará. A Lúcia Clara que comentou. Mandem beijos para Belém. Acompanho vocês todos os dias. A Serlina até falou aqui na mesa. Então, um beijo pra ela. Mas, outro dia me falaram uma coisa, não sei se é verdade, gente. Disseram que Belém, parece que... Belém, né? O Pará. Disseram que é o estado que mais gosta de fofocas no Brasil. Ah, é? Passaram essa informação assim. Falando em feriado, o programa de amanhã tá tão lindo, gostinho de Minas, que você precisa ver. Dá uma olhadinha, assim, um aperitivo no que você vai acompanhar amanhã aqui no Mulheres. Feriado é a oportunidade certa pra almoçar fora. E hoje nós iremos almoçar em Atibaia. Já pode aplaudir? Se quiser. Gostou? Que lindeza. E olhem aqui o corinho. Ó, já dei uma corzinha e sabor aqui na carne. E agora no feijão cru. Aqui é feijão carioca, lavadinho. E é cozinha raiz. Vocês estão vendo que ele nem tá usando panela de pressão. Não. É na panela mesmo de ferro. Nada de panela de pressão, não, pô. Eu falo de Minas Gerais, três pilares, na verdade, né, natureza, né, que são as cachoeiras, né, que a gente encontra lá, que a gente vai mostrar bastante aqui na Serra da Canastra também. Gastronomia, né, tem aqui essa mesa linda, né, pão de queijo, doce de leite. Mas hoje eu tava pensando, já que estamos em um programa temático, né, temático Minas Gerais, que tal trocar esse SP aqui do nosso curta por MG? E a sua história com queijo começou com esse, né, seu Romeu? Começa aqui. A produção artesanal começou com queijo Minas Frescal. Aí. Você pode ver que esse aí tá fechadinho. E lisinho, né? Tá lisinho, né? É, não deu muito certo. É difícil demais. Mas talvez você não entenda Dessa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Não irei de janeiro Até o mundo Ah, não tá uma delícia? Gostou. Uma delícia. Cara de feriado gostou. Cara de feriado gostou. Vai fazer frio? Você vai ficar em casa na Companhia do Mulheres. Vai ser o dia perfeito pra ficar em casa assistindo Mulheres. Teve um jogo deles ali. Ótimo. Verdade. Enfim. Já pegou todos os meus... Pegou. Já pegou. Peguei nada, Heitor. Ah, eu ganhei. Você ganhou? Você ganhou? Eu acho que eu ganhei. Será? Eu acho que foi a tia. Eu tô tentada. A gente vai mostrar mais trechinhos. Mas o game, a gente não sabe quem ganhou. Pode entregar. A gente não sabe quem ganhou. Mas foi divertidíssimo. Divertidíssimo. Tudo bem? Boa tarde. Deixei uma caixa lá pra você, Ben. Eu sei. Já tá tudo no esquema. Boa tarde pra você que acompanha o Mulheres. E olha, falando também, né, de você ficar aí um dia a mais em casa, curtindo os seus, fazendo, de repente, aquele autocuidado, né, Rê? Necessário. Isso, é necessário. Um descanso merecido. Aí você começa assim, ó, olhar no espelho. Aí você começa a abaixar a cabeça, começa a fazer assim. Falei, o que que tá acontecendo aqui? Aí você fala, meu Deus. Parece que tá ficando maior. Pior, entre um cabelo e outro. A faixa aqui da raiz central tá começando a ficar maior. Gente, é assim que começa a queda capilar, viu? E são em pequenos momentos ali que você começa a perceber. Só que, infelizmente, queda capilar não para sozinha. Porque às vezes você fala assim, ah, daqui a pouco para de cair. Pior que não. Só piora. É progressivo. Só piora. Por isso que Nato Cap Hair Plus tá aqui, gente, pra interromper a queda e ainda fornecer novamente para o seu, né, couro cabeludo até 38 mil novos fios. Porque promovendo esses 38 mil novos fios, quer dizer que o quê? Você vai ficar com a cabeça, né, cheia de cabelos. E o cabelo comprido. Cabelo comprido, com vitalidade, saudável. Até porque ele fica seis vezes mais engrossado do que o seu cabelo natural, tá? Tudo isso por quê? Porque o fio nasce lá do bubo capilar, bem fortalecido. Gente, quem pode usar? Homens, mulheres e até mesmo crianças. Não há contraindicação. E uma coisa que se falou muito, né, Rê, foi a questão de um dos principais motivos de queda, principalmente ano passado, foi a COVID. E dá uma olhada no que a Kátia fala pra gente. Olha só. Há um ano eu tive COVID e após o COVID perdi muito cabelo. Foi um tempo desesperador, porque era muito, muito cabelo que caía, chorava. Eu tive uma diferença em 15 dias que eu não esperava na minha vida. Foi a maior alegria. Recomendo a todas aquelas pessoas que estão perdendo, no desespero, comprem. Porque é muito bom. A diferença é muito, é gritante. Quando você se olha no espelho e você se vê sem cabelo e depois você, com duas semanas, já vê a diferença, que cresce cabelo onde você nem tinha, nem imaginava. E as pessoas falando o que você está fazendo. E indico vocês a usarem. É um espetáculo. Ai, olha, a Kátia também foi um dos exemplos que, sabe, impacta mesmo. E é por isso que a gente também quer que você tenha essa experiência maravilhosa, sabe? De ter os seus cabelos saudáveis, fortalecidos. E o melhor, né, gente? Autoestima elevada também, porque faz bem e a gente merece. Agora, por falar em merecimento, mamães, atenção, hein? A sua mamãe pode ser presenteada de uma maneira tão especial, ó. Dá tempo ainda. Você compra quatro Nato Cap Hair Plus e em dez parcelinhas pequenininhas no seu cartão. A entrega é feita rapidinha a qualquer cantinho do Brasil. Aí o que acontece? Automaticamente você já garante um vale compras no valor de R$ 987,00. Tudo isso? Que é quase R$ 1.000,00 de presente. Vem nessa caixa linda aqui e aí você vai poder montar o kit de acordo com, de repente, com o que a sua mamãe necessita. Mas eu, se eu fosse você, colocava um produto de cada, que é maravilhoso. Porque shampoo, condicionador, as cápsulas, gente, tratamento completo. E vai dar tempo de chegar para o dia das mamães. Aí eu fico imaginando a mãe que recebe um presente no valor de quase R$ 1.000,00. Eu falo assim, nossa, filhota foi generosa. Filhão também, né? Aproveita que a promoção é para quem liga no 0800-580-7777. O site é natomaster.com.br. E nas redes sociais, acompanhe arroba natomaster. Tem também o QR Code ali no cantinho da tela, perto da Simone. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Picho. Ai, ai. Quem será? Ai, 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 ai. De quem será? Ai, 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 ai. Que ela vai falar. Quem será? Quem será? Bom, Eliezer e Vitube são pais novinhos, pais recentes, né? Pai e mãe recentes. Da querida Lua. E ai, Eliezer fez um comentário que tá deixando a web de cabelo em pé e virou uma briga, um ataque. Depois vou criar até a opinião de vocês. Eliezer se incomodou com o cheiro do leite da Vitube. E ai, não satisfeito, ele fez um videozinho falando disso. Ah, é? Tem que ser. Porque ai não adianta, tem que fazer. Pacotinho completo. Ai, já muda a ver, fiz completo. Não é que a disseram o que ele falou, ai, né, amigos próximos. Não, ele foi lá e fez o video. Vamos ver? Vamos. Roda, faz favor. O cheiro ruim que tem leite, hein? Um cheiro de azido. A casa inteira tá com cheiro de azido ferrado. É muito ruim esse cheiro de leite materno, misericórdia. Tô aqui, tem uma coisa... Eu tô assim, tem uma coisa azida, tem uma coisa azida. Agora que eu me deparei que é o leite mesmo. Nossa, na sala inteira, assim, recendeia. Misericórdia. Nossa, é muito fofo, muito ruim. Cheiro de coisa azida. Como é que o bebê gosta de um cheiro desse mesmo? Gosta de um cheiro? Do cheiro? É o que atrai o bebê. Ah, é, né? É verdade. Muito ruim, gente. Eita! Bom, eu achei... Eu diria indefensável, infeliz. Desnecessário. Desnecessário. É uma ótima palavra, né? Que desnecessário. É uma ótima palavra pra essa situação. Olha, devia estar... Não, pode falar, Tia. Não, 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 fala você. Eu devia estar agradecendo que a esposa tá conseguindo amamentar. É tão importante que o nenê, que a criança se amamente com leite materno. É verdade. Porque, né? Vai vitamina, vai todas as proteínas, tudo, né? Defesa do organismo, ajuda. É um organismo novinho, ele ainda tá se adaptando a tudo. E pra mulher, gente, é um ato de amor que não tem igual. Primeiro que vai tudo pro leite. Cai o cabelo, cai o vigor, você tá sempre cansada, porque vai tudo pro leite. Outro que assim, nenê chorou, peito. Nenê chorou, peito. Você vive em função da criança. Você não é que você tá no segundo plano. Você não existe em função da criança. É uma dedicação. Eu fiquei pensando aqui, tentando alguma coisa pra poder defendê-la. Aí fiquei pensando assim, será que é porque ela falou aquela coisa natural do corpo dela, que ficou com estrisco, não sei o quê? Ele quis dar uma continuidade nessa naturalidade. Mas é uma coisa tão dispensável, né? O que ele falou. Quis falar a verdade, né? Vou falar o que ninguém fala. É, já. Sabe essas coisas? Ah, eu vou falar o que ninguém fala. E foi isso mesmo. Que ele falou assim... Ah, jura? É, é. Porque ele falou assim, ah, então tá, gente. Porque depois ele sofreu vários ataques, né? Aí ele falou, não, então tá bom. Então vamos romantizar. Vamos dizer que não tem nada de ruim. E aí ele fez um texto que a gente... Até o print. Botar o lado do pai, né? Não, mas ele poderia falar dele. Poderia falar, olha, vocês acreditam que na época que a Viih Tube teve desejo, eu também tive. Vocês acreditam que... Entendeu? Eu vou falar um pouco dele. Ele falou, olha, vocês acreditam que eu também tô acordando, que eu fico preocupado com o horário da lua amabilitada. Não, e tem jeito de falar. Podia ter falado, ah, fica com um cheirinho azedinho, né? Uma coisa assim, mais delicada. Não, ele falou com nojo. É, mas ele ficou com nojo. Casa toda. Casa toda. Aqui na sala. Ai, agora eu vou falar, era tão gostoso quando a Rafaela dormia e suava e ficava aqui. Eu falava pra ela, que cheirinho azedinho gostoso. Até hoje eu falo. Ai, sabe quando sua? E fica com o pescoço, com o cabelinho cola. Ai, e ela falou, vai que cheirinho azedinho gostoso. Querido, querido, eu falei, sei lá, você cria, né? É, meu sobrinho falou, ai, quando a gente tá na quinta, né? Quinta. Antes de ontem ele falou assim, pras duas, falou a mesma coisa, ai, que saudade daquele cheirinho azedinho aqui do... De neném que dorme sua? Daquela mocharelinha que ficava aqui. Aí a Luizena falou, ai, pai, que que é isso? Cheira azedo. Ai, é, mas era um fedor dele. Fedor, pai? Que fedor? Mas é um fedor tão gostoso. Não é que acho que só pai e mãe sabem aquele cheirinho, não é? É, é aquela misturinha de leitinho azedo com sabonetinho jogo, com sabonetinho, enfim. E tem coisa que não tem que botar na internet, né, gente? Pelo amor de Deus. É outra coisa, isso me chamou muita atenção. Gente, por que gravar tudo? Por que publicar tudo? É verdade, Heitor. Nossa, é uma coisa de que tudo tem que ser publicado. De querer causar. Vai ao banheiro, publica. Deus! Ah, pelo amor de Deus. Que isso deixa esse momento, pelo menos esse momento, ser um pouco mais reservado. E tanta campanha para incentivar o aleitamento materno. Que desserviço. Que desserviço. Enorme. Que desserviço. Eu tinha problemas com esse moço lá desde dentro da casa, eu lembro. Ouço, eu lembro. A Viih Tube se manifestou, Tia, de alguma forma? Então, ele ainda falou o seguinte, desculpe, gente... Ela está amamentando, ela não tem tempo de se manifestar, eu acho. É, não, ela até falou depois, a gente... Vou até mostrar, vou antes mostrar o que ele falou rapidamente. Porque aí ele ironizou, né? Ele falou assim, desculpa, gente, eu errei. A amamentação é linda, super fácil, confortável. Nenhuma mulher tem problemas com essa parte. O leite materno cheira a rosas e todo mundo gosta. É isso, vamos continuar romantizando a amamentação, a gestação e todas essas questões que envolvem esse cenário para as pessoas fingirem que não existe e que as passam sem se sentirem sozinhas. Certinho, peço desculpas. É, ele que encerrou uma carona no que ela fala. Não foi sobre isso. De novo, perdeu uma boa chance de ficar quietinha. Nossa, é. Aí na pedida de desculpa fica pior, porque fica parecendo ironia. Não, parecendo não. Foi debochado, foi debochado. Foi debochado. Ele fala o leite cheira a rosas, né? Não, cheira a leite, gente. É, não, cheira a leite, é. E o primeiro leite é aquele primeiro, né? Se ele é o colostro, né? É. Que é... Mas o colostro sai nos dois primeiros dias só. Então, o que é maravilhoso para criança. Já está leite, é. Né, quer dizer... Será que ela está tendo problemas com a amamentação? Tomara que não, né? Tomara que não, né? Porque muitas mulheres têm. Que é outra parte também, né? Porque, né? Estava torcendo, apesar de eu não ir com a cara dele desde sempre, mas eu estava torcendo para os dois, assim. Não, eu acho que, assim, eles se entendem, eles têm uma boa relação. Eu vejo... Que bom. Dá para ver esse cuidado. Mas foi um comentário infeliz. Ah, infeliz. Foi um comentário infeliz e desnecessário, né? Foi um comentário infeliz e desnecessário, né? Vamos só ver rapidamente se ela se manifestou. Vou colocar. Claro. Que ela falou sobre a amamentação, ó lá. Gente, a amamentação... Ah, ela está tirando leite. Ah, perdão. Não, imagina. Ela está com a bombinha para tirar leite, não é? Isso. Gente, a amamentação é tenso, tá? É a coisa mais linda. Ela mamando quando passa a dor e é essa imagem que me dá forças para não desistir. Os olhinhos dela me olhando com a mão no meu peito e sendo o lugar que ela fica mais em paz. Porque o começo, os primeiros 15 dias, é de muita dor, sensibilidade. No meu caso, até fissura. Tadinha. Não vou desistir. Vamos passar por isso. Ah, que grande. Tá, nossa, quando faz fissura, a mulher chora. A amamenta e chora. E aí ela precisa de um apoio, não de um tazedo. É. É, não é? É verdade. E agora ela tem bastante... Quanto mais a gente amamenta, mais leite a gente produz. Então ela tirando, ela está tirando com bombinha. Então talvez ela consiga até abastecer o banco de leite. Banco de leite. Parabéns, YouTube. O que eu falei que me deixa triste é isso. Quer dizer, no momento que ela mais precisa de apoio, ele fala uma bobagem dessa, uma coisa desagradável dessa. Quer dizer, sei lá, se esse casamento vai durar, não sei. Eu fico em dúvida. Eu acho que dura, sim. Eu acho que dura, sim. Acho que ela deve ter achado engraçadinha, assim. Ou fala, ai, eles... É. Sabe? Quando a gente está com alguém... Você não entendeu nada. A gente tem que ter um mínimo de intimidade para falar... Minha filha, fica quieto. Não fala o que você não sabe. É. Fala o seu, eu falo o meu. Pronto. Verdade. Na Vorta... Vorta leão. Vorta leão. Vou falar da moça da Bru também falando sobre a gravidez. Olha. Agora, só para concluir, a gente se prepara para amamentar durante a gravidez. Porque... E não pode passar hidratante. Tem ali, o médico ensina. Você tem informação confiável na internet. Informação também onde você faz o seu pré-natal. Durante a gravidez, você se prepara para amamentar. A minha experiência, que não é romantizada. De verdade. A Rafaela pegou o bico nos primeiros dias aqui na Promatre. Eu chorava de emoção e de alegria. Eu sinto até hoje, assim, o leite sair para a boquinha dela. É a coisa mais linda do mundo. Porque elas seguram. E é o que ela falou. Ela segura o peito e olha para a gente. É um olhar que você não vai receber de outra maneira, nem outro momento, a não ser na hora que você está amamentando. No meu caso, eu te digo, não teve dor, não teve sofrimento. Foi o máximo. E duas coisas que eu tenho saudades da Rafaela se revirando na minha cabeça de amamentar. Mas foi a coisa mais linda até hoje. Porque a gente sente o leite saindo. O máximo, o máximo. Enfim, vamos cuidar da saúde. O tempo... Ai, agora é com o leão. E alta gravidez, fofíssima. É, Bruna Biancardi, ela falou, ela é influenciadora também, né? E ela falou que ela está incerta se ela deve expor a gravidez dela. Não deve. Porque ela falou que esse mundo da internet está muito esquisito, tem muita gente ruim, né? Então, que ela está pensando se deve expor ou não, como ela vai expor, o quanto vai expor, né? O que vocês acham? Que ela deve ou não? Ah, eu acho que não. Eu também acho que não. Acho que não. Olha que bonita. Muito bonita, Leão. E aí ela falou o seguinte, ela falou que pediu desculpas por eles não terem dito logo que ela estava grávida e tal, porque eles estavam procurando um momento deles para poder falar para os amigos, para a família, para todo mundo, né? Então, que eles ficaram pensando esse tempo aí que eles precisavam e tal. E que também ela sumiu um pouco das redes sociais, porque ela estava muito enjoando, ela diz que dava muita fome, muito sono, ela estava assim fisicamente muito caidinha e tal. Aí, por isso que ela sumiu um tempo das redes sociais, mas que agora está tudo bem, que estão felizes. Ela falou de quantos meses ela está? De quantas semanas? É, acho que são poucas semanas ainda, acho que não chega a três meses, ó. E aí ela falou aquela frase que eu achei linda, né? Vou até repetir aqui. Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Bonitinho. Mas eu acho que ela está certa em não querer divulgar tudo, tudo a todo momento, né? Eu acho que ela está bem correta nesse sentido, porque, assim, é um momento muito único, particular, acho que dos dois, do casal, né? E, infelizmente, realmente nós sabemos que as pessoas falam coisas absurdas. Então, se ela quer se poupar e pode se poupar disso, faça isso, está certíssima, eu não julgo não. Aí, vai curtir. Vai curtir. Vai curtir. Se você se preocupar com comentário, com rede social, aproveite esse momento. Já me chama a atenção ela pedir desculpa, ela fala, ai, desculpa, porque a gente tem que falar do outro. Acho que já devem estar cobrando. Que coisa, né? É, na verdade, ela falou que eles queriam falar, mas eles estavam vendo o momento mais certo, mas que os dois pudessem falar numa boa. Agora, a turma descobriu uma coisa nessa foto. Segura ela esse retrato. O quê? Olha lá, vocês repararam? Não. Olha lá, Serlina, você é boa nessas coisas. Repara, Serlina. O que é que... Não. Trigêbios, ela fez três, ele fez. Tá aqui. Olha lá. Trigêbio. Vai ser trigêbio. Eu reparei na bota dele. É. Na bota dela. Mas eu achei que fosse isso, não. Gente, são três, então, tia? Olha lá, ela tá falando três. Olha a Feit Rios. Fez três. Olha a Feit Rios. Agora, foi tão boa que a diretora culinária. A única coisa que chama atenção é que até agora a dona Nadine não se manifestou, né? É. É estranho. Elas não se gostam, né? Porque a neidraça lá, né? Acho que é a Mariane que chama, é muito ligada a ela. Então, talvez, por isso, a Neymar não goste muito dela, né? É, ou quisesse que ele tivesse relacionamento contra a Bruna, né? Com a Martezinha. Parece que o pai do Neymar também gosta muito dela e tal, né? Da menina. Bom, o fato é que a moça tá grávida, vai vir netinho. É. E isso costuma unir as pessoas. Lembra quando a gente falava da briga do Medina? Que a gente falava, ah, deixa ela engravidar que vai passar. Lembra? Lembro. E eles incluíram tudo, né? Que eles falaram assim, você vem pra esse mundo com vovós, titios, titias. Irmão. Incluído. É, exatamente, né? É uma família. Conta bancária. Ai, gente, tá frio lá fora, né? A gente vai comer nhoca. Ai, que delícia. Mas é um nhoca, ó, nhoca de abóbora com linguiça e creme de queijo. Ai, que gostoso. Demais. Melhor que isso, só aquilo. Nossa Senhora, melhor que isso é o que o Arthur Sauer vai fazer pra gente. A gente vai degustar em grande estilo. Então, nós encontramos na mesa. Até já. Até já. Até já. Legenda Adriana Zanotto